Bem gente, já estamos em final de festa O pessoal encheu a barriga, está todo mundo satisfeito Um passeio muito gostoso Um clima muito agradável, um solão desse maravilhoso E deparamos também aqui com o meu pai, com o Felipe Felipe tomando uma ducha bem gostosa Vai lá Felipe, toma um banho Felipe Nesse momento ele vai tomar uma ducha bem gostosa, olha só Olha que beleza Vai lá Felipe, toma um banho Felipe Eita Nem aguenta, a água está tão gelada Ai tá bom, João, ai tá bom Caraca, a água na cara dele Eita bom João Vai lá Felipe Olha aí, que beleza Beleza Olha minha mãe Tomando um excelente banho de piscina Ali ó, todo mundo curtindo Barroso, Ana Ana, Flavinha, Júlia Manuela de novo É isso aí pessoal Final de festa, todo mundo satisfeito Graças a Jesus Esperamos que possa ter outra vez uma oportunidade dessa Uma oportunidade de ímpar Que sejam vários e vários momentos especiais Momentos históricos né Olha lá Tomara que aconteça vários momentos históricos Tomara que sejam vários momentos históricos desses Oh Momento histórico Ok Tomara que aconteçam vários momentos históricos desse Ei É Todo mundo pagodeando Talvez Tem uns camaradas ali que estão tentando cantar alguma coisa Vou dar uma sugestão pra eles Pra eles querem comprar uma voz O camarada ali tá com uma voz excelente Excelente pra jogar no lixo Isso aí, tchau pessoal Tchau, tchau Júlia